Olha aonde nós chegou, valeu a pena esperar Onde era apenas sonhos, hoje podemos desfrutar Por dinheiro eu não me corrompi, faço grana com a voz Eles podem errar, quem não pode errar é nós Não passei por cima de ninguém pra obter o meu sucesso Forte abraço parceiro, nós é o certo pelo certo Otávio Arte Designer Faça comigo, banheir, lhes Faça também, a sua caricatura Com ótimo preço Minics Vídeos, banheira animada, caricatura digital Faça seu orçamento, número 11995434281 Faça o meu sucesso Faça o seu orçamento Faça o seu ouço Faça o seu ouço Faça o seu ouço